Eu sempre tive a dúvida pra ver qual tipo de fruta era mais forte no mundo de One Piece, se era as frutas paramécias ou se era as frutas loguias. Até que eu andei pensando e falei, que tal fazer essa batalha aqui no Minecraft? Então hoje vamos fazer a batalha de frutas paramécias versus frutas loguias aqui no Minecraft. Então bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa e eu conto com todos vocês até o final. É nóis! E aí Puck, você tá pronto pra fazer essas batalhas de loguias versus paramécias? Cara, eu tô prontíssimo pra ganhar de você e pegar minha revanche. Ah, beleza. Eu já escutei aqui que eu vou ser o rei dos piratas, porque hoje eu não tô de brincadeira. Minha família vai ser... Mano, minha família... Ah, eu tô menos de uma marinha, né? Família cinja, mano. Família cozuki, meu Deus. Cozuki? Não é zoada não, tá ligado? Cozuki. Ah, Tritão! Cara, você acredita que eu ganho um olho, mas ao mesmo tempo eu ganho um olho. Vou poder usar o Oden? Não, não, não uso o Oden quente não, você louco. Não, beleza. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos fazer então o PVP. Ó, antes de tudo vamos fazer o PVPzinho principal pra ver quem vai pegar aqui a paramécia ou loguia, pode ser? Beleza, beleza. Tá pronto aí? Tô pronto. Um, dois, três e... Calma. É, Puck. Vou dar bem mais dano do que eu dou em você, ligado? Meu Deus, você tá muito mais rápido. Sim, mas a sua família me dá... Mano, eu fiquei com um de vida. Nossa. Eu fiquei com um de vida. A sua família me dá muito dano, muito, 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 muito. Cara, você tava muito rápido pra mim, mano. Cara, não tem pão, né? Calma aí. Ó o passe de mágica, hein? Ó, ó o passe de mágica. Você viu, né? O passe de mágica, né? Gostei, gostei, hein? Ó, eu ganhei, então eu vou primeiro. Ai, paramécia ou loguia? Qual será meu destino? Nenhuma. Paramécia. Bom, bom. Caraca, eu queria usar loguia pra mandar meia tru, mano. Ah, gazu, gazu, nomi. Tá bom. Ah, antes de tudo, tem aqui a roupinha, como você pode estar vendo, entre o do Sandy e do Luffy. Vou deixar você escolher hoje. Ah, cara, eu vou com a do Sandy, vai. Eu vou com a do Luffy aqui, pá. Eita, tem que quebrar aqui. Nice. Não, não precisa quebrar não. Já coloquei aqui. Mano, ah, e também tem esse negócio de XP. Vamos dividir? Vamos cada um usar só 32 XP, ó. Usa 32 XP. Ah, tá, troca aí. Tá, usa 32 XP. E aqui usa 32 também desse daqui, tá ligado? Pronto. Você equipa aí. Isso aí que vai servir pra nossa maestria. Quanto mais maestria, mais poderes e força a gente vai ter. E o outro vai ser a vida. Só que como é a primeira batalha, vamos ficar só com 35 de maestria. Só que, ô Puck, eu tenho uma ideia, mano. Vamos fazer assim. Só quem ganhar vai poder usar mais 32 de maestria? Ah, interessante isso aí, cara. Só quem ganhar. Tem mais chance de eu te matar, mano. Vamos, vamos. Tá. Eu vou usar o hack de armamento, tá? Senão eu não te acerto, mano. Porque ia ser injusto só eu ter o hack de armamento. Usa aí. Ah, eu não achei injusto não, mano. Aqui, pronto. Ganha facilmente de você. Ah, tá bom. Nossa, só tenho três ataques. Ai, vamos lá? Bora, bora. Comecei com a bomb. Um, dois, três, valendo. Cara, a bomb é ridiculamente ruim, cara. Beleza. Cara, eu não sei... Eu já não sei jogar muito essa... Toma. É isso. Fica perto. Cara, que isso? Cara, é a bomb. Eu tô te dando dano? Tá. Bem pouco, mas tá. Bastante? Tá. Cara, que fruta menos. Eu botei um pouco na mão. Botei um pouco na mão. Cara, é porque como eu acho que é o início, a gente pegou as piores frutas pra mandar bem a real, mano. Vai na mão, eu vou na espada. Não, por que espada? Ué. Ai, você tomou bastante agora, hein? Toma. Tomei mesmo, tomei mesmo. Toma. Calma. Cara, eu vou te dar uma pancada tão forte que você vai esquecer como é seu nome. Calma. Ai, nossa. Como é seu nome mesmo, moço? Crazy. Não, seu nome não é Crazy, não. Esqueci o nome do seu nome já. Ó. Porrada aí, ó. Toma. Ai. Caraca, mano. Você não morre não? Quanto de vida você tá, mano? Não, tô com 89. 90. Beleza. Nossa, o que eu tava com 89 foi pra 90. Mano, eu vou ter que ir na porrada com você, velho. Caraca. Antes que vai morrer aqui, velho. Calma. Esse PP tá sendo ridículo. Tá. Vem pra cá, vem pra cá. Aí, quanto? Mano. 72. 72. Nossa, minha regia é muito boa, cara. Você tem regia, hein? Tenho. E muita. Caraca, mano. Como assim, velho? Tá. Vai, vai, vai. Fica aí, fica aí. Mano, tá. Minha regia acabou. Não, acabou não, mano. Caraca, mano. Tem resistente, hein? Minha regia é apelando 54 de vida. 54? 54. Tá dando PVP. Cara, essas luvas de box aqui, mano. Tá dando PVP. Vem, vem, vem pra cá, vem, pra cá. Tô indo. Aí, toma. Você tá me atraindo por quê, cara? Tô atraindo não, jamais. Você não vem com a minha cara. Nunca fiz isso de atrair. Caraca, mano. Que batalha infinita, velho. Meu Deus. Calma. Ai, não tô enxergando. Toma. Você, quanto você tá de vida aí, mano? 40. Nossa, tá acirrado. Quanto você tá? Ô, vamos usar a espada, mano. Tô com 31. Vamos usar a espada, vamos usar a espada. Toma. Eu vou usar a minha do meu modo. Nossa, sua senhora. Ah, do seu modo você poderia usar ali do começo. Se o seu modo deu a espada. Ah, eu sabia. Ô, foi mal. Se o seu modo deu a espada, você poderia usar ali do começo, né, mano? Bom, 1x0 pra mim. 1x0 fruta para a Mércia. E só eu vou poder usar o negócio de XP. Mas antes eu tenho que perder a minha fruta, Puck. Aí, perdi a minha fruta, só que eu vou poder usar, sabe o quê? Nice, nice. 32 desse. E bom, e deixar mais 32 aqui. É, Puck. E eu vou ficar com 20 de vida? Não, a sua vida você pode usar o XP pra deixar um 30 de vida. Ah, tá, tá, tá. Não, no 120 de vida. Agora, mano, minha maestria vai estar voando, ó, pai. Minha maestria, ai, 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 70 de maestria. Não, é, se você não ganhar, cara, eu te chamo de meu pato. Tá bom, viu? Peguei outra fruta. Mano, eu peguei a Zushi, velho. Eu nunca usei a Zushi, mano. E você? Cara, deixa eu ver qual que eu pego. Vai. Ué. Ah, beleza. Você pegou a do Smoke. Peguei a Moco Moco. Pegou a do Smoke. Vamos então. Ela é boa? Cara, não sei, mano. Ô, melhor de três, tá? A minha é boa. A minha é boa. Olha aqui. Eu não sei se a minha é. A minha é boa. Vamos então? Que isso? Acho que eu sei qual que é essa. Um, dois, três, valendo. Beleza. Que isso? Ah, eu vou explodir o mapa, perdão. Nossa. Não, a sua é melhor. A sua é melhor. Que isso, cara? Olha o que o Safruta tá fazendo comigo. O Safruta me prendeu. Calma. Calma. Beleza. Calma. Vamos, vamos. Esse daqui tem algum poder? Toma. Pode usar a espada? É a do meu podo, pode. Beleza. Toma. Tá. Ai. Tá. Meu Deus, fiquei cego. Tá bom, tá funcionando. Cadê você? Nossa. Tomou, enchei. Já era. Já era, já era, já era. Já era. Você vai de boa noite. Já era. Calma, calma. Relaxa. Você vai de boa noite. 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 Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Meu Deus. Beleza. Você vai... GG. 2 a 0. 2 a 0. Bom, Pucão. Isso não dá. É, Puc. A situação tá ficando cada vez mais complicada pra você. E as frutas para mestres estão ganhando, hein, mano. Calma aí. É, até agora. Caraca, eu dei o gripe, velho. Ah, e aí, Puc. Vamos tomar próximo. E aí, Crazy. Bora, bora. Essa eu tenho esperança de ganhar, cara. 1, 2, 3 e... Você não ganha. Foi mal. Você não ganha. Ah, quero ver não. Olha pra minha mão. Quero ver não. Gomo, gomo. Ah, você quer ver a minha? Qual é a sua? Olha pra minha mão. Deixa eu ver. Ah, você pegou a rir. Cara, você quer fazer essa batalha ficar interessante? Quero, quero, vai. Com o haki da observação ou não? Ah, mano, não sei. Acho que eu vou facilitar muito pra você, cara. Não sei o que sabe. Só lancei a proposta. E que tal uma proposta? Eu com o haki da observação e você não? Não, aí não, né? Aí você tá sendo injusto. Não, então sem. Então sem. Sem? Sem o haki da observação? Eu acho que isso daí... Na próxima. Eu acho que isso daí é medo, né? Porque, bom... Ah, que medo o quê? Tô de gomo gomo no mi, o cara tá com medo. Não é. Tá bom, então. Beleza, então. Cara, eu só tenho quatro poderes. Cara, eu também vou ter poucos poderes. Eu vou ter três, mano. Beleza, beleza. Calma. Aqui. Quando você... Pode ir? Três, dois, um, vai. Beleza, então. Aqui. Cadê você? Beleza, você pode me prender e me congelar, mas você sabe que quando eu sair tu não vai peitar, né? Calma, relaxa. Você sabe que quando eu sair tu não vai peitar, né, mano? Calma, relaxa. Que você já toma 90 de dano. Toma mais um. Mano, você sabe que mais um tá pra mim, você morre, né? Você sabe que mais um tá pra mim, você... Meu Deus, mano! Ah, como assim, velho? Cara, tá 4x0 pra mim, mano. Cara, você tem noção... Fazer o quê, né? Você tem noção que você perdeu de 4x0, mano? Tenho. Cara, eu não vou nem usar mais maestria. Pode ficar com 100 de maestria aí, vai. Pode ficar com 100 de maestria, vai. Só pra dar PVP. 100 de maestria? Pode ficar com 100 de maestria, só pra dar PVP. Aí você não aguenta, mano. Acho que você não aguenta, não. Vai, vai. 100 de maestria. Só pra dar PVP, mano. Cara, mano, você é muito ruimzinho, Paulo. Eu sou assim, aham. Tá com 100 de maestria já? Eu que sou ruim, né? Tá com 100 de maestria? Não. Tá, eu não vou pegar a minha próxima fruta. Peguei. Ah, mano, kagikagi. Eu nunca usei a kagikagi também, cara. Acho que vai ser bem interessante usar essa fruta. Pronto, 100 de maestria. Puts, essa fruta é um lixo, mano. Sunasuna no mi. Essa... Nossa, essa aqui é muito ruim, velho. Tá pronto? Essa aqui é pra você ganhar. Você tá com a Sunas, mano. Do que o Kodaya. Caraca, eu tenho Fly, mano. Sim, pode ir? Vai. Pode. Um, dois, três e... Pay, vamos. Tá, primeiramente eu já te prendo. E agora eu solto meus clones aqui. Ah, sério? Você vai ganhar. Você vai ganhar. Tá, meus poderes acabou. Calma, você vai ganhar, você vai ganhar. A Sunasuna é muito forte. Toma, fica preso. Meu Deus! Vem aqui. Beleza? Ah, e a Sunasuna é muito forte. A Sunasuna é muito forte. Se você souber jogar, você ganha. Tem mais isso? Beleza. Se você souber jogar, você ganha. Beleza? Tá. Pelo menos uma tem que ganhar, né? Vamos. Ai. Cara, essa daqui você tem de tudo pra ganhar, mano. Foi mal, velho. Se você perder essa, você vai ser muito noob. Cara, cadê você? Meu Deus! Ai, ai. Nossa, você tá me amassando. Quando você tá de vida? Cara, eu tô com 70, velho. 70? Eu tô com 19. Nossa, é sério? Sério? Caraca, Paulo. Eu acho que o erro não tá nas frutas, não, mano. Eu acho que o erro tá em quem tá usando, tá ligado? Ah, não. Eu não acho, não, mano. Já era, Pucão. Eu não tô fazendo nada de errado, velho. Eu tô te acertando todos os golpes. Já era, Pucão. Caraca, calma. Tá. Nossa, agora é... Fazer esse combo. Calma, beleza. 90 de vida eu tô. Esse agora. Toma. Meu Deus, eu só consigo usar o poder. E aí, Puc? Dá esse agora. Esse. Cadê você? Nossa, agora você tomou. Nossa, agora eu também. Mas eu regenero a minha vida, então. Toma. Cara. Eu preciso acabar com você. Tá, vai esse aí também. Calma. Nossa. Toma. Caraca. Tá, agora você acabou comigo. Toma. Toma. Vai, vai, vai. Só mais um, só mais um. Acabou meu haki. Só mais um. Agora complica. Acabou meu haki. Acabou meu haki. Agora eu vou te combar com isso. Vamos. E agora toma isso. Nossa, agora eu mesmo vou te acertar certo. Cara, agora eu vou ter que ser ligeiro e tentar te ganhar no poder, tá ligado? Mas eu não tô te dando dano, né? Não. É. Boa, pucão. Essa daqui você vai ganhar. Pela persistência ainda. Tá, é. Nossa. Caramba, eu quem que usa essa fruta? Se você usar mais um, aquele redemo... Pô, a suna é muito forte. Se você falar que não sabe usar a suna... É, já era. Bom, se eu fosse você eu desistir, já. É, não tem como. Eu tô sem haki. Caraca, essa daqui... Caraca, os meus quatro poderes te prendem, mano. Só, é, então, é a suna, é a suna, só que você deveria, eu acho que você deveria ter ganhado bem antes, tá ligado? Cara, eu acho que eu tô usando... Porque a diferença de nível da nossa fruta era muito surreal, mano. Então, eu acho que eu tô usando a sequência dos poderes errados. É, então, é, já era. Agora eu fui de boa noite. Bom, você fez um ponto. Você fez um ponto. Ah, crazy. Achei fácil. Não, agora eu fui de boa noite. Agora eu fui de boa noite. Cara, pra mandar bem a real, mano, pra mandar bem a real mesmo, pode usar os 32 aí, tá? Você ganhou? Pode usar 32. Cara, pra mandar bem a real, cara, você deveria ter me matado bem antes, mano. É, sei lá, mano, é que eu também... Bem antes mesmo, mano. Talvez eu tenha usado a sequência errada dos poderes, mano. É, então. Beleza, vamos então agora? Mais algumas rodadas? Tem quantas frutas aqui ainda no meu? Aí, pronto. Mano, no meu ainda tem fruta pra caramba. Vamos fazer... Tá quanto? Tá 4x1 pra mim. Vamos fazer mais duas rodadas? 4x1. É, eu aceito, cara. Não, vamos fazer assim. Se eu ganhar 5, eu ganho. Quem chegar 5 primeiro, ganha. Ah, então falta só mais uma, então, mano. Ah, fazer o quê? Ninguém manda você perder várias seguidas. Ah, sai daí, ô. Vamos então? Vamos, vamos, calma. 1, 2, 3 e... Mano, eu peguei a OP, velho. Nossa, dá pra você ganhar muito, velho. Eu vi você de AME. Você de AME e eu de OP. Eu de AME? Ah, Mera. Dá suave. Mera tá pra cá. Vamos aí, então? Ah, Mera tá suave. Vamos, vamos? Bora, bora, bora. Tá, comer aqui. Tá, vem cá. Onde? Ah, beleza. Diga oi, Aron. Já tá valendo, já? Não, é só que eu ativei... Beleza. Beleza. É assim que ativa a minha fruta. Ah, foi mal, foi mal, mano. Beleza. Obstruí. Meu Deus, eu não sei o nome era nada. Tomei, nossa. Toma. Beleza. Cara, que demora pra carregar meus poderes. Sobe aí. Isso, sobe aí. Tá, tudo de ativar. Nossa, pra que que... Tudo de ativar. Agora ativa a ROM. Oi, ROM. Tá, toma isso. Tá? E toma isso. Bom, eu vou ter que ganhar só no obstruir, mano. Se for pra eu ganhar, vai ter que ganhar no obstruir, mano. Cara, quanto de vida você tá? Tô com... Ah, não vou falar, não. Eu tô com 80. Você tá com mais ou tá com menos? Tô com mais. Certeza? Um pouquinho. Bem pouquinho, mas tô mais. Tá, beleza, então. Agora vem aqui. Oi, ROM. Toma. E toma a sequência aí, ó. Cara, por que que não tá... Tá, vou um pouco aí, vou aí. Vou um pouco aí, vou um pouco aí. Nossa! O quê? Olha onde eu tô. Cadê? Muito no alto. Vem pra dentro da ROM. E você já vai cair aí, ó, já, ó. Oi, ROM. Cadê? Você não fez eu ativar minha 1, mano. Caraca. Tá, essa aqui dá pra você ganhar muito, essa, véi. Vamos, ROM. Vamos, ROM. Vamos, ROM. Tá, recarrega logo o poder. Vamos, ROM. Vamos, ROM. Vamos, ROM. Recarrega logo. Mano, minha 1 tá carregando. Agora eu vou dar isso aqui também. Literalmente, você não sabe usar a mera. Agora você acertou o combo, literalmente. Cara, eu não sei usar nenhuma fruta. Calma. Vamos, ROM. Oi, ROM. Por que FOG is crazy? Cara, porque a minha fruta é assim, tá ligado? Cara, eu tô... Infelizmente. Eu tô numa complicação aqui. Eu obstruí. Eita, deu certo. Deu certo. Caraca, PUC, mano. Caraca, mano. Quem tá vendo meu vídeo sabe o veneno que foi pra conseguir fazer isso, mano. Eu tô desde o começo tentando pegar seu coração, véi. Caraca, agora deu certo. Bom, Paulo. Tu perdeu, mano. Não tem quanto. Ah, claro. Ó, faltou quantas frutas? Ainda faltou... Mano, faltou a Gura. Mano, você tá com a Yami aí, né? Não. Não tem a Yami aí? Tem, tem. Vamos fazer a Yami versus a Gura? Ah, vamos, vamos, então. Yami versus a Gura. Ai, papai. Quanto de maestria você tá? 130. Eu vou deixar você com 130 e eu vou ficar apenas com 105. Pode ser? Ah, eu merecia também um hackzinho, né? O quê? Hack da observação. Não, não, não. Você tá com a Yami, véi. Não. Pronto. Comi aqui a minha. Vamos ver tua última batalha? Bora, bora. Vai. Um, dois. Cara, eu tô quase sem hack, mas vai. Um, dois, três e valendo. Cara, tem que tomar cuidado, mano. A sua fruta é muito chata. Sabia que você ia fazer isso. Bom. E aí, Puck? Só fica... Eita! Eu sabia que você ia fazer isso. E aí? Tá, eu não sei nada... Eu não sei nada do outro... Cara, é você. Tá por aí. Tá, então vem aqui. Não, vem aqui o quê? Eu sabia que você... Eu sei que você vai ficar tentando me puxar, mano. Também não sou idiota. Beleza? Toma, acertei. Errei essa. Peguei aqui. Beleza. Me puxa pra perto, Puck. Toma. Me puxa pra perto. Eu? Quanto de vida você tá? Quanto de vida você tá? Ih, eu coisei tanto. Ai. Nossa. 20? Cara, tu perder de Yami, mano, é muito... Muito anubíceo aí. Cara, não tem como eu ganhar, mano. Por quê? Beleza. Você tá com quantos de vida? 90. Tu tá usando... Ah, claro. Você tá usando muito mau Yami. Cara, eu acho que você é a pessoa que tá usando mais mau Yami que eu já vi em toda minha vida. Você tá... Eu não sei usar, então me puxei. Você tá usando muito mau Yami. Você tá usando muito mau Yami. Cara, a Yami é uma fruta de perto. Ela tem tudo pra puxar e você não tá me puxando, véi. Beleza. Agora você puxou. Mais tudo que eu queria. Obrigado por puxar. Agora vai de boa noite, Paulo. Não vou, não. Mano, você não vai de boa noite. Ah, tá. Ah. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Achei que você não ia de boa noite com um mega tsunami, tá ligado? Bom, aqui no Minecraft não sei se foi o usuário ou se as frutas para a Messias é mais forte, mas foi 6x1 para as frutas para a Messias e as Logias não arrumou nada. Se vocês quiserem a parte 2, comenta aí porque esse cara é meu patinho, então acho que a culpa é dele e não das frutas, tá? Qualquer coisa a gente faz depois da parte 2, eu usando o Logia e ele para a Messias, que o resultado vai ser o mesmo. Tchau. 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 Tchau.